Ela só que é criminoso, os carato correm Gosta de beber e fumar no camarote Então vem mulher, vem pra capu, bala e vai Vai sentando para o estilho, natal e o trap Gosta de beber e fumar no camarote Gosta de beber e fumar no camarote Gosta de beber e fumar no camarote Ela só que é criminoso, os carato correm Gosta de beber e fumar no camarote Então vem mulher, vem pra capu, bala e vai Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap Ela só que é criminoso, os carato correm Gosta de beber e fumar no camarote Gosta de beber e fumar no camarote Gosta de beber e fumar no camarote Ela só que é criminoso, os carato correm Ela só que é criminoso, os carato correm Gosta de beber e fumar no camarote Então vem mulher, vem pra capu, bala e vai Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap Vai sentando para o estilho, natal e o trap É ele que tá, menor É o pink Então vem mulher, vem pra capu, bala e vai Vai sentando para o estilho, natal e o trap O DJs com o original, porra É o pink DJ Tildade, visão tirana O DJs com o original, natal e o trap